Olá, seja bem-vindo à New Age. Neste vídeo falaremos de alguns produtos da linha New Age nos Estados Unidos e ao redor do mundo, como suplementos, óleos essenciais, a linha CBD para a saúde mental e outros produtos diversos utilizando a tecnologia Noni. A New Age possui uma linha completa de produtos. Assistam os nossos vídeos para conhecer todos os produtos e tecnologias que a New Age desenvolve ao redor do mundo, proporcionando produtos com propósito para termos melhor saúde, melhor aparência e mais longevidade. A linha de suplementos da New Age é composta pelo Morinda Ômega 3, 6 e 9, que fornece ao organismo ácidos graxos ômega essenciais a partir de óleos de peixe e de linhaça de alta qualidade. O Morinda COQ10 é um suplemento que extrai seu poder da coenzima Q10, auxilia as funções do coração, aumenta a energia e fornece proteção antioxidante. O Morinda Enzyme Blind, ele melhora a absorção dos alimentos através de enzimas misturadas. Por isso, mantém a saúde intestinal. Morinda Colon Cleanse, suavemente limpa as toxinas do cólon, permitindo maior absorção de nutrientes e promovendo a saúde digestiva. Morinda Probiotic, uma cápsula diária de fácil digestão que restaura bactérias benéficas e saudáveis ao sistema digestivo e intestino para manter a saúde digestiva, a imunidade e a saúde gastrointestinal. Morinda Turmeric Kirkney, o açafrão, que é um suplemento natural, ajuda a manter a saúde das articulações e auxilia na digestão. A mistura da Morinda contém pimenta preta, o que demonstra aumentar os benefícios da planta de açafrão, ajudando assim esse suplemento a atingir todo o seu potencial e ser exclusivo no mercado. Morinda Ai, um suplemento formulado para promover a visão natural e olhos mais saudáveis. A sua fórmula inclui vários ingredientes comprovadamente compatíveis com a saúde ocular. E temos a incrível linha Enhanced, com o Enhanced Cell Defense, desenvolvido pela Divisão de Ciências da Saúde da New Age. É um suplemento diário de micronutrientes projetado para proteger as células do corpo, além de ajudar a sustentar e proteger sua estrutura e função saudáveis. As células do corpo estão sendo atacadas todos os dias por exposição ambiental tóxica e o Enhanced Cell Defense ajuda a manter a saúde das células. Uma fórmula patenteada, estudada em colaboração com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos e com a NASA. Temos também o Enhanced Hearing, desenvolvido pela Divisão de Ciências da Saúde da New Age. É um suplemento diário de micronutrientes projetado para proteger a função auditiva do corpo, ajudando a manter a saúde auditiva e ajudando a resolver o problema do zumbido, aquele barulho nos ouvidos, o equilíbrio e outros sintomas da perda auditiva. O Enhanced Hearing foi estudado em colaboração com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E ele foi verificado ser incrivelmente eficaz na manutenção da saúde auditiva. Além da linha de suplementos, temos uma linha CBD para saúde mental de qualidade, aprovada pelo FDA. Temos o CBD Oil, um óleo perfeito para uso de ar. Vem numa conveniente garrafa com conta-gotas e você aplica de uma a três gotas na área desejada. Temos o Creme Corporal, que é um emoliente formulado para fornecer todas as qualidades do CBD com benefícios adicionais de hidratação. Cada frasco do Enhanced CBD Body Cream contém 150mg de CBD de espectro total, suco orgânico de aloe vera, vegetais nutritivos e vitamina E. E temos também o Rolon Gel, que é um gel sendo a maneira perfeita de massagear, usando o CBD diretamente em áreas específicas da nossa pele. Contém o CBD de espectro completo e óleos essenciais calmantes e refrescantes, como verduras e eucalipto. Além disso, temos a linha completa de óleos essenciais com o Tahitian Noni. A começar pelo Noni Seed Oil, o primeiro e único óleo essencial de semente de noni do mundo. São necessárias mais de 50 mil sementes noni para produzir apenas uma onça desse óleo raro e precioso. Rico em ácido liloleico, o óleo de semente de noni é um poderoso aliado na hidratação e saúde da nossa pele. Este óleo essencial patenteado absorve facilmente e proporciona umidade e alívio intensos à saúde da pele seca e irritada. Temos também o TrimBlind, projetado para suavizar a aparência da nossa pele. A versão Embranced Blind é formulada para promover uma fuga pacífica das pressões do dia a dia através do toque. O Recover Blend é destinado para aplicação tópica direta, proporciona uma sensação refrescante e relaxante. O Relief Blend é formulado para lidar com a tensão, com o aroma suave, alivia a tensão e acalma a nossa mente. Fortify Blend, criado para ajudar seu corpo a suportar a pressão e o estresse da vida cotidiana. E temos o Energize Blend, feito para aumentar a saúde mental, aprimorar o nosso foco, estimular os sentidos e estimular a nossa atividade. E ainda temos outros produtos diversos com a tecnologia noni, como uma loção perfeita para a nossa pele, com óleos essenciais do Tahitian Noni, em um ótimo produto. Essa loção promove para o corpo a recuperação do nosso exercício, a saúde das articulações e a livre circulação, proporcionando uma sensação refrescante e calmante à pele. Ela dá alívio às nossas articulações e músculos doloridos decorrentes dos exercícios diários que são realizados. Temos também o Incrível Sabonete de Aveia, uma fórmula amada por vários clientes ao redor do mundo e é perfeito para uso de toda a família. Ele tem um leve esfoliante. Temos também o Leaf Serum, que é um gel leve e calmante, semelhante ao aloe vera, que nutre e acalma a nossa pele. Oferece alívio instantâneo à pele maltratada. E também o Body Butter, uma espécie de manteiga com óleo de semente de noni e flor de tiara. Ele acalma a pele seca e rachada. Ideal para uso nos cotovelos, joelhos e nos pés. Enfim, a New Weight possui uma linha completa de produtos para a nossa saúde, bem-estar e beleza. Assista aos nossos vídeos e complete com todos os produtos da linha da New Weight. A New Weight levando tecnologia e bem-estar às pessoas.